Música Meu coração escolhe o meu caminho E eu escrevo as roupas do meu destino Dois mundos paralelos dentro de mim E tudo isso é o que me faz feliz Quando eu sigo o sonho Posso tocar meus sonhos Nas mãos Estrela guia dessa constelação Passo um homem sem sair do chão E assim dentro de vida Tenho dois mundos esperando por mim E assim não posso parar Vou insistindo até alcançar O brilho da estrela Eu vou cantando passe mais além Nessa energia que me faz tão bem E vamos juntos nessa constelação Em cada estrela existe uma canção E assim dentro de vida Tenho dois mundos esperando por mim E assim não posso parar Vou insistindo até alcançar E assim dentro de vida Tenho dois mundos esperando por mim E assim não posso parar Vou insistindo até alcançar O brilho da estrela 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 Obrigado.